É claro, é um prazer estar aqui no meio de tanta história. O JF Buller vem com uma equipe nova, renovada, um momento de reestruturação. A gente já melhorou bastante no Mineiro e também não está meio certo. Tem tudo para fazer uma boa Superliga. É fazer de cada jogo o mais importante para a gente. Todos os jogos serão uma batalha, a gente sabe disso. A gente está bem empenhado para cumprir a nossa missão.